Oi gente, eu sou a Eve e tá começando mais um Giro Valorant aqui no canal do Mais Esportes. Todas as notícias, campeonatos e as melhores jogadas da semana você vê aqui no nosso programa. Nessa semana o Red superou qualquer expectativa quando eles anunciaram o circuito oficial deles de Valorant pra o ano que vem, que vai ser o Champions Tour. E eu vou contar tudo sobre ele pra vocês. Nessa semana também aconteceram os dois últimos campeonatos aqui no Brasil antes do First Strike, que foram a Copa BR Maus e a Horusling. Eu vou contar tudo sobre isso. Vem comigo! Bom gente, eu vou começar falando então do Valorant Champions Tour, que foi o que a Riot anunciou na última semana. Eu tenho falado muitas vezes ao longo do nosso programa sobre o First Strike, que vai ser o nosso primeiro campeonato oficial, que vai acontecer essa semana e eu tô ansiosíssima, ainda vou falar bastante dele. Mas a Riot anunciou a sucessão pro First Strike, o circuito oficial de Valorant, né? Que vai começar com as Challengers, vão ter Masters e vai ter a Champions no final do ano. Vão ser basicamente três campeonatos regionais, três campeonatos com qualificatórias abertas, a gente vai ter um circuito aberto no Valorant. Três Majors, que a expectativa é que sejam Majors, a intenção é que sejam Majors, mas por enquanto não tem como serem Majors em campeonatos internacionais por conta do coronavírus, né? Então eles não vão arriscar os jogadores e a staff e tal, por enquanto. Quer dizer, por enquanto não, né? Não vão arriscar em ponto, perdão. E também a gente vai ter um Mundialzão lá no final do ano, que vai ser de mais ou menos duas semanas, que vai coroar o grande campeão mundial de Valorant no ano que vem já. Eu acho importante ressaltar que apesar de serem ligas organizadas pela Riot, assim como o CBLOL, o circuito tem muito pouco a ver com o circuito de LOL realmente. O circuito de LOL, pra quem conhece League of Legends, ele é completamente fechado. Ele é composto por ligas regionais ao redor do mundo. E essas ligas servem como um qualificatório para o Mundial, que acontece no final do ano, e para o Me Decision Invitational, que acontece ali em maio. O circuito de Valorant vai ter algumas qualificatórias ao redor do ano, ao longo do ano, pra você chegar ao Mundial. Mas também vão ter vários eventos ao longo do ano, e também todo time que quiser, ele pode competir nesse circuito, né? O cronograma de campeonatos já começa em fevereiro, com as qualificatórias abertas pra Challengers. E aí vai acontecer a Challengers, que provavelmente vai ser um evento presencial, a gente não sabe direito ainda, que vai dar suas vagas pra o primeiro Masters, que vai acontecer ali por volta de março. Entre abril e maio a gente vai ter a primeira Masters, depois em junho vai ter mais uma etapa do Challengers, em que mais times podem se classificar. E entre julho e agosto vai ter mais um Masters, e em dezembro vai acontecer o Champions, que vai ser o grande Mundial. Agora um pouquinho da minha opinião sobre isso, né? É um circuito bastante parecido com o circuito de Rainbow Six Siege. Quem acompanha o esporte pode ter um pouquinho de familiaridade com isso, né? Porque são campeonatos que se interligam ali, mas que não fecham totalmente o circuito. Eu acho que dá margem também pra que aconteça, continuam acontecendo campeonatos pela comunidade, enfim, outros campeonatos além dos campeonatos oficiais. Então eu acho que é muito positivo e é um começo muito, muito, muito bom pra o Valorant, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. A Riot já falou que eles contaram muito com os feedbacks da comunidade, com o que a comunidade achava e queria pro circuito, pra montar todo esse cronograma, pra montar todo esse ecossistema competitivo de Valorant. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Mas enfim, né? Falando de campeonatos, falando de presente, a gente teve essa semana a final da BR Malls, que foi um dos últimos, provavelmente o último, porque acabou na sexta-feira, campeonato antes do First Strike. Ele premiou 15 mil reais entre os seus quatro melhores colocados e contou com alguns dos melhores times do Brasil. A primeira semifinal foi entre Red Canids e Game Landers. E a Red tava meio desfalcada, tava sem o saci, tava meio perdidona ali e acabou não conseguindo mostrar o melhor de si. Já Game Landers passeou, mandou super bem e conseguiu ganhar essa semifinal e se classificar pra final com um 2x0. E aí, o Brasil avançando, já atropelou o primeiro, o John traz de volta, mas acaba tomando aqui o Mando Sombrio sem poder trabalhar por aqui na defesa, vai avançar, pressionando o Brasil e faz o abate, o VB traz de volta também, aparente o Speck, mas não quer correr em direção ao outro lado. Tomou ali ultimate do MW, abre o machucado, mas não finalizado, MW que se reposiciona com velocidade em direção ali à rampa. A gente utilizado pelo homem ofensivo, né? A gente volta ali pra dentro do Pikesite agora pra se juntar aos seus companheiros. Vamos ver, hein? Chance de prorrogação aqui no ar, 3x3, dificílimo pra redominar a equipe da Game Landers e vai esperando pra que o Niang tenha mais uma última chance de bangar os inimigos. Os aliados estão se aproximando por aqui, vem chegando na MWzera, limpando os espaços, encontrou o primeiro, o abate conquistado, vem movimentando, o Niang suprime e pega o bolo e o MW fecha a conta! A Game Landers garante a vitória! O comeback foi real, 13x11 e 2x0 Game Landers. Depois desse jogo, inclusive, a Red anunciou que liberou todos os seus jogadores da line, inclusive o Sassi, que já estava na organização há mais de 5 anos. Que organização você acha que pode pegar essa line? Comenta aqui também. Enfim, né? Voltando às semifinais. A segunda semi foi entre Pain e Imperial e teve vitória dos Underdogs. A Imperial venceu por 2x1 e se classificou para a final em uma série apertadíssima, mas conseguiu vencer um dos favoritos aí. É, e olha onde tá, né? O Conan, cara. Tem toda a info da região da A, né? Não existe fuga! Vem agora a jogada, o ultimate de ataque, por parte do Soba, a fúria do caçador, tinha de boa disposição, o Chozinho chegou, pra buscar o Twist, vai se movimentar, mas ele é encontrado no lado, caiu a casa! E é o fim, hein? É apenas o Conan tá do outro lado do planeta. A Imperial teve calma demais essa rodada e parece que vai ser o suficiente. Vamos ver. O Conan chegando, já encontrado, já muito machucado, vai ter que se furar, vai ter que perder tempo pra garantir essa cura, no caso, tem tempo que ele não tem a perder. A Spike já está plantada, vem ali uma flecha reveladora, ele tenta escapar, mas ele não sobrevive! 13 a 8, vitória da Imperial! A final que foi entre Gamelanders e Imperial foi um pouquinho mais unilateral, a Gamelanders acabou ganhando por 2 a 0. Os mapas foram Split, que a Gamelanders acabou ganhando por 13 a 3, e Bind, que a Gamelanders ganhou também por 13 a 9. Tem que quebrar, cara, não pode deixar a Imperial curtir o jogo tanto, a Gamelanders vai sentindo agora a pressão, olha o avanço, o John vai vencendo o duelo, mas ele busca o dispensar, com o perdão dele cai, tem o MWZ agora com a cartuchinha, e se reposiciona rapidamente a raise adversário, com o torno digital, o Ted, ele já antecipou, ele já surpreendeu, mas o MWZ é insurpreendível, cara! Ele já pega o adversário ali na contrapé, e tem a vantagem da Gamelanders mais uma vez! Olha a movimentação rápida do Imperial, vestindo para este meio, o Twist passa para o Aladdin, domina o espaço, mas tem agora o FZN lutando, já levou o primeiro, olha o John aproveitando para fazer o avanço, ele vem seco para impedir o plantio da Spike, e de repente é o Kaique contra 3, já encontrado, já fazendo aqui o trabalho de Sova, acertando ali o choque na FZN, vem para o plantio da Spike, que vai ter oportunidade, mas não pode fazer mais nada! A Gamelanders é a grande campeã! 13 a 9 na Bind por aqui! Mais um título então para a Gamelanders, que vem para o First Strike com muita moral. Agora falando um pouquinho da Aurus League, que teve a sua primeira fase na semana passada, e contou também com times muito importantes do First Strike. Esse campeonato acabou premiando 12 mil reais entre os seus finalistas. Na primeira semifinal, a Team 1 acabou perdendo por 2 a 1 para a Vivo Cage, que passou para a grande final. E se defender já era, a Vivo Cage garante aí a vaga na grande final. Momento decisivo. A galera, a torcida da Team 1 chama, incentiva, a entrada agora acontece, Nico já sabe da passagem, avisa, acaba ficando completamente seco, o champzera não consegue reagir, Patuxa segurou dois jogadores. A jogada é muito boa, a defesa é perfeita, a Vivo Cage vem para cima! A Vivo Cage vem para buscar, a vaga na grande final! CPX contra 5! Não tem a Spike! E aí, amigo? E aí complica! E aí, a jogada não funciona, abertura na mira, ele ainda consegue buscar o primeiro, mas já foi revelado, já está muito difícil, olha só, ele não quer saber, ele fica no meio dos espaços, abertura, finalizado a Vivo Cage! A Van Liberty também venceu contra a Tio Barão por 2 a 0. Vem agora o Ultimate, tudo absolutamente utilizado para conseguir ganhar esse ponto. E a tomada já vai acontecendo, não encontra ninguém. E agora tem o Igão. O DTT também utiliza a sua Ultimate, Spike plantado, é hora do retake! Vem a Van Liberty, nesse 4 contra 4, DTT bem posicionado, Missing é o primeiro da fila, ele tem o Ultimate para poder utilizar e espantar todo mundo, ele vai utilizar, ele prefere não utilizar na mira mesmo, ele garantiu o primeiro! Olha o Igão nas costas, vai dar aquela checada! Que que é isso, Xion? Ele já imaginava o flanco, já busca, e a vitória é da equipe da Van Liberty, conquistando o 13 a 5, uma vitória imponente, uma vitória dominante, Fefo! A grande final foi entre a Van e Cage e terminou em um 2 a 0, mas foi pegadíssimo. Foi um 15 a 13 na Raven, e um 17 a 15 na Ascent. que agora vai vir a entrada, é um 3x3, e nessa situação, se a Vivo Kate conseguir entrar para fazer o plant da Spike, vai ser muito favorável para eles o round. Xion vem na abertura, está atrás da Smoke, são dois jogadores por ali, FRG vai para o plant, BN leva um, traz para o 3 contra 2, e agora eles vão jogar juntos, eles vão jogar na calma, eles só tem que valorizar, a vantagem é deles. O Flames está muito miado, assim como o próprio BN, é um 3x2, 30 de vida para o Flames, o FRG vem para o plant da Spike, dois jogadores ali perto da caixa de Radianita, vai tomando muito dano na FLG, vai poder fazer a abertura, agora o Flames, ele tem que ficar escondido, é o segundo contato, que ele vai ter que dar, ele vem vindo para a areia, tem um jogador ali de novo, na caixa de Radianita, ele permanece por ali, são 3 jogadores na abertura, vamos ver, a VAM vai dar as mãos, o BN pode ir pela frente, vamos ver, tem um spot, a abertura, e contra o primeiro, é um 2 contra 1 agora, é o Flames, e a VAM, é a grande campeã da segunda edição da Horus League, Fefo! Com a vitória, a Havan faturou 8.500 reais, e também vem com tudo para o First Strike. Bom gente, o Girovalana vai ficando por aqui, e eu queria convidar vocês, primeiro para assistir o First Strike essa semana, que vai passar lá nos canais oficiais da Riot, entre os dias 3 e 6 de dezembro, chamar tanto porque vai ser um campeonato incrível, tanto porque eu vou estar como repórter lá no palco, e eu estou muito ansiosa para isso, e eu espero ter vocês lá comigo. Também queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Mais Esportes, e deixarem um like no vídeo, e agora, pedindo um pouquinho para mim também, queria pedir para vocês darem uma conferida no meu canal do YouTube, que é Evelyn Macos, que tem uma série muito legal que eu fiz sobre o First Strike com algumas entrevistas com os jogadores. Para finalizar, eu quero pedir para vocês me seguirem nas minhas redes, arrobaevelymacosemtudo, e seguirem também as redes do Mais Esportes. É isso galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho